Afinal, o que de fato aconteceu nas últimas voltas no GP da França 2022, onde Pérez foi estranhamente ultrapassado por Russell? É o que vamos conferir agora analisando a telemetria em detalhes. Mais uma produção Treta F1. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. A ultrapassagem polêmica aconteceu no fim de um safety car virtual. Pérez teria se atrapalhado e com isso Russell, mais atento, fez a ultrapassagem. Antes de analisarmos a telemetria, vamos ouvir as partes. Russell explicou que simplesmente aproveitou a oportunidade, calculando o momento certo para acelerar. Pérez, por sua vez, culpou a FIA e a equipe, dizendo que recebeu informações erradas sobre o fim do safety car. A FIA respondeu dizendo que ninguém foi prejudicado, pois todos os pilotos receberam exatamente a mesma informação. E por fim, a Red Bull, equipe de Sérgio Pérez, disse que seu piloto vacilou na relargada. Agora vamos analisar a telemetria padrão Treta F1. Do lado esquerdo, Sérgio Pérez de câmera traseira. Do lado direito, George Russell. O áudio do Sérgio Pérez também está no fone esquerdo e o do Russell no fone direito. Segundo os antes da bandeira verde, após o safety car, ambos os pilotos conversavam com a sua equipe. E o safety car virtual é retirado e a corrida recomeça. Pérez está a 70 km por hora, em primeira marcha, enquanto Russell está a 100 km por hora, em terceira marcha. Pérez ainda acelerou demais e patinou, distracionando seu carro, enquanto Russell, numa aceleração mais linear em terceira marcha, conseguiu carregar mais velocidade. No momento em que ambos os carros estão lado a lado, Pérez está a 213 km por hora, ainda na quarta marcha, e Russell indo para a sexta marcha, a 235. Mais à frente, na frenagem para a última curva da pista, Pérez a apenas 218 km por hora e Russell a 244, com a ultrapassagem consumada. Agora vamos aos gráficos para confirmar os dados. Na tela, o gráfico das marchas, em azul, Russell, em branco, Pérez. A linha vermelha vertical mostra aproximadamente o momento da relargada, mas notem que Russell manteve a todo momento a terceira marcha. Enquanto Pérez, da terceira, reduziu para a segunda e depois para a primeira marcha, onde fez a sua relargada. Agora o gráfico do acelerador, com 100% de precisão. Aqui fica evidente que Russell se preparou melhor para a relargada. Acelerou antes, enquanto Pérez tirou o pé e logo em seguida voltou a acelerar, e foi aí que seu carro distracionou. Então ele tirou o pé novamente para corrigir e voltou a acelerar. Enquanto tudo isso acontecia em uma fração de segundos, Russell já estava em aceleração máxima. E por fim, o gráfico de velocidade, provando que no momento da relargada, Russell estava a 30 km por hora a mais que Pérez. E esta média se manteve durante todo o período de aceleração, até o momento da frenagem. E esta foi mais uma matéria da série Telemetria 30F1, produção exclusiva. E agora eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Escrevam aí nos comentários, complementem este conteúdo. O que vocês acham que aconteceu? Pérez realmente vacilou? Ou foi o Russell que foi muito esperto? Fiquem à vontade para escrever aí nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar para os amigos e inscrever-se no canal. Notícias, bastidores e matérias exclusivas da Fórmula 1 você encontra aqui no Treta F1. E lembrando que neste final de semana estaremos ao vivo acompanhando os treinos, classificação e corrida do GP da Hungria. Os links das lives estão aí na descrição. Estão todos convidados. Abraço, amigos! Abraço, amigos!